Bem, pessoal, vamos dar continuidade para o nosso projeto e vamos selecionar essa parte aqui, o chão. Por que eu estou priorizando isso agora? Eu acho que o chão, ele vai dar uma ideia melhor do reflexo que qualquer outro componente aqui possa sentir, possa ter, tá? Então, é importante a gente trabalhar um pouquinho. Eu vou colocar uma estopa, que você pode ver que aqui existe uma estopa. No mesmo local que eu já orientei, já indiquei para vocês, você fazer o download da estopa, é possível você fazer para você aplicar aqui agora ou no site Pixabay. Eu sugiro para você que procure a palavra burlap, no Pixabay, porque ela traz informações melhores do que você escrever estopa em português, tá? Depois eu especifico melhor essa palavra. B-U-R-L-A-P, significa estopa em português. Então, vamos com isso aqui para o modo de shading. E eu já tinha feito um slash duas vezes para eu apresentar isso aqui para você. Então, ele está aqui ainda e a estopa está aqui. Então, a gente clica em New, porque nós queremos colocar o material aqui. Eu vou escrever chão. Continua o Blender não tendo uma boa recepção para sinais de pontuação nosso, de acentuação. E aqui, ele está aqui nesse modo ainda. Então, nós vamos passar de novo para cá, para a gente ter uma informação melhor. Então, nós vamos usar essa estopa burla aqui. Para facilitar a vida, você poderia pegar aqui, colocar um nó de imagem, mas eu vou pegar aqui e puxar para cá. Como eu já tinha falado antes sobre essa forma. Eu vou clicar aqui, ligar a cola em base e ela está de uma cor diferente. Você pode verificar diferente da que nós temos aqui do lado de cá. Isso pode ser pela iluminação ou pode ser porque eu estou no IV. E ele não é um rastreador de, digamos, desse item, coloração, tão fiel quanto é o Cycles. Ele funciona de uma forma diferente. Então, se formos ficar no IV, no renderizador IV, a gente tem que fazer algumas adaptações. Se bem que eu experimentei e deu certo também o renderizador, o Cycles. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Nós podemos colocar com o Shift A. Nós podemos colocar Color, Mix RGB. Podemos colocar esse nó aqui em FEC. E aqui, a gente escolher cores diferenciadas. E aqui, vamos deixar assim primeiro, só para a gente trabalhar um pouco esses eventos aqui. Vamos deixar assim. E aqui, o que está acontecendo? Ele está com um reflexo que a estopa não tem. Eu, pelo menos, não conheço estopa reflexivo. Então, nós vamos aumentar o Rugness, tá? E a gente diminui até um pouquinho o Specular, para a gente tornar um tecido um pouco mais opaco. Como eu não gosto de ficar pegando mapas, e você já viu no vídeo anterior, Eu vou fazer Shift D, vou eliminar o compartilhamento que eles têm aqui. E vou colocar aqui em Normal, tá? Você pode ver que ele assumiu um pouquinho mais as características. E veja, essa não é uma imagem PNG, portanto, eu não vou ter a condição de ficar com aqueles vãozinhos que vão refletir ou que seriam transparentes para a leitura da imagem de baixo, tá? Então, eu tenho que dar um jeito disso parecer uma estopa, assim, mais condensada, mais estruturada, mais espessa, né? E eu posso aqui colocar, Shift A, eu posso colocar um Vector Bump, aqui, tá? Para eu fazer um aumento de espessura, ou pelo menos simular um aumento de espessura. Aqui é RSGB, eu mudo para Non Color Data, e depois eu tento fazer algumas adaptações com relação às cores. Um pouco mais escuro aqui, esse aqui um pouco mais escuro, ou um pouco mais claro, não sei muito bem. Algo assim. Ah, sim, aqui eu preciso mudar para altura. E agora eu posso reparar uma grande diferença na espessura, tá? Então, aqui fica a seu gosto você aumentar ou diminuir a força com que essa espessura vai ser demonstrada. Então, essa é uma das possibilidades que eu tenho para eu colocar o chão ali no projeto total. Não está nada parecida com essa, mas eu prefiro essa cor um pouco mais escura. Você também pode fazer algumas combinações aqui, tentando modificar qualquer um desses modos de blend. Você experimenta depois, para a sua própria experiência. Ele vai fazer uma mistura entre a cor de cima e a cor de baixo, aqui no caso. Para mim, isso aqui está bom, estou satisfeito, volto para a layout. E pode ver que agora, aqui nós temos algo próximo disso aqui. Essa aqui, possivelmente, primeiro que ela foi renderizada no Cycles. E segundo, que possivelmente uma segunda cor, ela era um pouco mais branca, mais acisena, ou menos marrom, digamos, do que essa outra aqui que eu estou colocando. Mas, isso aí fica a seu gosto, você pode verificar conforme você queira. Você pode fazer conforme você queira. Então, essa é uma das possibilidades. A segunda possibilidade aqui, para a gente não demorar muito nesses vídeos de textura, porque eles acabam sendo repetitivos, é você pegar essa parte aqui e vamos lá, para o modo de shading, slash, 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 pronto. Eu tenho aqui essa parte. Então, eu vou com isso aqui para o modo de edição. E pode ver que ele já tem um unwrap, que eu falei para você. Normalmente, ele é feito, primeiramente, pelo Blender. A gente usa um primitivo, né? E foi usado um primitivo aqui. Então, a gente tem essas possibilidades aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar as partes que eu quero aplicar uma textura de madeira. E aí E aí Obrigado.